Música Fala ai pessoal, beleza? Se eu acho que mais um vídeo é mais um vídeo de Point Blank Uma vez de Point Blank pra vocês, talvez eu criei naquele mapinha aqui De Snipe, Desert Camp Que viagem é essa, mano? Frank Camp, mano, Frank Camp Confundi com Desert Camp E vamos que vamos, um modozinho Snipe Faz tempo que eu não gravo um modo Snipe Vamos que vamos, aqui estamos de 126 Esqueci de desativar o 120, velho Que eu tava gravando no outro vídeo como se eu era mais doente da sala Mas vamos assim mesmo, clã 126 É... Nego tá cheio de nego 120 também, né? Então a gente tem que usar 120 pelo menos uma vez aí Tá cheio de 120 na sala, então A gente vai de 120 também E vamos ver o que dá, clã Será que a gente consegue fazer aquela série, mano? Ou 50 kill, ou então eu quito, mano? Vamos tentar fazer aquela série lá Se não for 50 kill, eu quito E vamos que vamos, galera Lembrando, cara, não esquece o seu like no vídeo Fortalece muito aquele seu like no vídeo Me ajuda sempre a estar postando novos vídeos pra vocês Não tá tentando... Não tá parando com o canal Então aquele seu like ajuda bastante, mano Tamo junto Livezinha todo dia Tá tendo live todo dia, galera E você colando a live também Você fortalece pra caramba, mano Tem um carolinho O safado que tava ali Agora não aparece o safado, mano Morreu E vamos que vamos, mano Será que a sala... Tomara que a sala enche, velho Senão a gente não vai conseguir fazer os kills Se a sala não encher, mano Mas vamos aqui já Se a sala não encher vai dar ruim, mano Da onde que eu tomei o chalmo, mano? Ah, o cara tava ali, nossa Ninguém viu esse cara ali, mano E vamos que vamos, clã 8 minutos, cara É pouco tempo Acho que não dá pra gente fazer 50 kill Mas vamos tentar, mano Vamos tentar fazer 50 kill É pouco tempo 10 minutos Pelo menos eu acho 10 minutos, pouco tempo E o mapa é bem grande, velho E não tá... Olha, mano Tem 4 pessoas, velho Não vai dar, não Não vai dar mesmo, mano 4 pessoas do outro lado, lá Vai dar, Wink Tem um carinha aqui, já Tem mais um aqui Também um teclon Tinha mais um aqui Cadê o cara que tava aqui? Mentira, mano Mentira, mano Tem mais um aqui Agora que a sala enche Não entra na sala aí, galera Entra na sala aí, mano Não vai mear, mano Ô, louco, mano Ô, louco Tem um tiro easy É bom ficar na malotagem aqui Tem um 10-2 aqui Vou meter um paradinho aqui Pra ver se você vai acertar Olha o cara ali, clã A última balita Primeiro aqui, ó Ai, faleci Curti, mano O cara é curtir, mano Vamos ver se a galera Vai entrar na sala aí Se a sala lotar Talvez a gente consiga fazer Uns 50 kills, clã Se não lotar Vai mear E vamos que vamos, galera Lembrando, tem live hoje Eu vou tentar pegar uns cupons Pra soltar na live de hoje Não sei que hora Esse vídeo vai sair Eu tô gravando um pouquinho tarde Não foi pra gravar de manhã cedo E nem ontem Então Não sei muito bem Que hora esse vídeo vai sair Mas hoje tem live Quarta-feira Tem live É nóis Quem puder colar Pra fortalecer Tamo junto, clã Ó, tem caralhinho já Só pra cá, ó Mentira que eu errei Errei um tiro easy, mano Cara, meu time tá Tá dominando essa parteira, mano Meu time tá Massacrando, velho 15 e 3 Ai, ai, ai Tô vendo Ai, tô vendo Sua arminha do maldito ali, velho Vamos tentar pegar ele aqui Morreu, será? Pai Noel, Pai Noel Vem cá, Pai Noel Quero meu presente Pai Noel Quero você, Pai Noel Meu Deus de Deus Deixa eu pegar essa arma aqui, mano Olha, eu peguei essa arminha, cara Ah, o Water, mano O Water Vamos de Water, zão Dá arma, acho que é automática, velho Pula aqui Pula aqui Olha o cara aqui de Waltão Sem mira, sem mira Sem mira Matamos de Waltão com um tiro, mano O Waltão matou com um tiro, hein Sai de mim, Deus Pra matar outro, ô louco, mano O cara lagou, mano Que isso, fusão Laguei, mano Não cai não, por favor Não cai, jogo, volta Matei o cara no lag Aproveitamento de bug, Deus Da Band, oxe Aproveitamento de bug da Band, oxe Matei o cara no lag, mano Ah, velho Boa, Chavos Chavos me pegou, mano E vamos que vamos A sala não vai lotar, mano Eu não acho que não dá pra gente fazer aquela série Se não for 50 aqui ou o Kito Mas vamos jogar de Snipe de boa aqui Tentar fazer um fragzinho da hora, mano E a sala não vai lotar, não, mano Meu Deus, cara Meu Deus, mano Mereci morrer, mano Mereci morrer pra você, Chavos Cara, eu me li na cabeça do cara Sétimo, a bala não pegou, mano A bala fez curva, clã A Sniper com bala com curva, mano Você não tá ligado, mano Vamos que vamos 18 barra 5, clã Meu Deus, cara Meu Deus, Chavos Meu Deus, Chavos O que é isso, Chavos? Que peguei, mano Que tiro Que tiro são esses, Chavos? Pô, dois headshots, hein, mano Dois headshots e sniper Vamos o quê? Vamos 20 barra 5, clã Pegamos mais um aqui Mais um bordão aqui, safado Dão só terra O piercing shot sem mira, mano O louco, velho O louco, mano O piercing shot Eu nem mirei, velho, tá ligado? Eu fui matar o bordão no scope E dei o piercing shot de boa, mano Bala com curva, clã A Sniper com bala com curva, mano Vamos lá, vamos lá, clã 3 minutinhos pra acabar o... 3 minutinhos pra acabar, mano O bordão ali, velho Mais um ali também Caralho, cuzão Caralho, cuzão Por que eu não consigo matar os caras Quando tá difícil, quando tá fácil, mano? Eu só tenho que conseguir matar Quando tá difícil, velho Vamos guardar aqui Pra gente pegar alguém na cagada Não vamos pegar ninguém Tecamos, ah, velho Tecou o Sniper Forever Tecamos o Sniper Forever Vamos tentar fazer 30 kills, mano 30 kills é o que eu devo fazer, velho A salto tá enchendo agora Agora a salto tá enchendo, mano Arroba Camp de 120 Ah, mano Não existe mais bagulho de Arroba Camp, velho É só quicar, velho Quem tiver 120 aí, né Que no caso sou eu, né, mano Mas... O que não muda muito aqui no modo Sniper É que todo mundo tá tecando Todo mundo, velho Esse gordão é o que mais teca, velho Tem que quicar esses gordão Que teca, tá ligado? Ah, igual a do que você ganhou do PC Show Mas não tinha bala, mano Ah, aí trollei Aí eu trollei Vamos, clã Vamos, clã Vamos, clã 25 barra 8, mano Dois minutinhos pra acabar Porra, o cara falou Meteu um por ali Que vamos, clã Próximo vídeo, velho Eu faço aquela série lá De se não for 50 kills Eu quito, velho Se a sala aqui Eu vou procurar uma salinha Que seja mais lotada, né Porque essa sala tá bem miada, velho Sala começou bem miada E não deu pra gente fazer aquela série Se não for 50 kills Eu quis Porque não tinha Não tinha gente pra gente matar, tá ligado? Não tinha place pra gente matar Então não deu pra... Meu Deus, cara Meu Deus, brother Me ajuda aqui, mano Me ajuda Eita porra, velho Esse cara não pega tiro, mano Vamos lá, clã 26 barra 9 Onde é que tá o cara maroto aqui? Olha o barão no maroto aqui, mano Olha o barão no maroto do maroto, mano Nossa, o nego invadiu o barão dos caras, mano Nossa, os barão dos caras não invadiu Nossa, os barão dos caras não... Caralho, cuzão Esse cara não pega... Só ele que não pega tiro, mano Correu pra cá, ele, ó Safado Peguei Um minutinho pra acabar Tamo 27 barra 9, mano Só nas balas com curva, cão Só bala com curva aqui, ó Só aqui na base dos caras, mano Só aqui na base dos caras Será que alguém vai me ver aqui, ó? Ninguém me viu aqui O cara nem me viu aqui, ó Meu Deus Ai meu Deus, pulzão Ai meu Deus, velho Que feio, mano Que feio, velho 40 segundos, hein? Vamos tentar fazer 30 killzinho Tenta barra 10, mano Pra dar uma varadinha aqui Não deu certo Tem um safado ali Não varou, mano Como assim, velho? Opa Agora eu morri Agora eu faleci 30 segundos, velho Falta um kill pra gente fazer 30 kill, mano Um killzinho, velho Vamos pegar daqui Na pescaria Na pescaria, na pescaria Cadê esses caras, mano? Cadê esses caras, velho? Tem um aqui Pegamos agora o safado Já vamos por aqui Tem cara aqui, ó Pegou na bunda Pegou na bunda E aqui tem mais Tem mais um link que eu vi, hein? E olha, então é isso Cara, vídeo de humoroso de hoje Visão 31 barra 11 Aí, cara Só fui só pra brincar Salao não tava lotado Mas deu pra gente Brincar aí no vídeo Deu pra dar um Procicote sem mira Bolado Deu pra dar um tiro com curva, clã É nóis, tamo junto Espero que você curtiu o vídeo Galera, também queria falar pra vocês Que chegou um arsenal novo Na loja, mano Ainda não recebi esse arsenal aqui, ó O arsenal Brazuca, mano O arsenal O EBR, velho Achei da hora esse arsenal, mano Sinal BR, ó A skinzinha da hora Vai ser na BR, mano E também chegou A nova missão, né, clã Nova missão de férias, mano Onde é que é? É aqui, mano Missão de férias, velho Missão de férias bolada Aí pra você fazer É isso, tamo junto Clã, valeu Falou um abraço Até o próximo vídeo Não esquece do like Tamo junto Fui É nóis, clã Cara, eu acho que não vou O papo aí Se é por isso aqui não Tá difícil, mano Tá difícil, mano